Algumas formas de oração funcionam como um processo terapêutico. Ao ficarmos na presença de Deus, inevitavelmente ficamos diante de nós mesmos. Entrar em comunhão com o sagrado que nos habita nos faz conhecer quem somos, pois não são dois caminhos. Um que nos faça chegar a Deus, outro que nos faça chegar a nós. É um só. Quando oramos, nós facilitamos a voz do eu, o sacrário onde Deus habita, o sujeito que Deus assume para nos dizer o que precisamos ouvir. Por isso a oração funciona como terapia, pois ela nos permite desvendar o que de nós ainda permanece oculto, purificar o que ainda permanece impuro e compreender o resultado da história que construímos. Orar é também uma forma eficaz de exorcismo, pois ao tomar consciência do maligno que assumimos como parte de nós, reassumimos a autoridade de expulsá-lo, como aconteceu no evangelho de hoje, quando Jesus expulsou o demônio de um rapaz. Ao terminar o exorcismo, disse aos discípulos, há demônios que só podem ser expulsos com a força da oração. Neste tempo de tantas dispersões, cultive o hábito de orar. Recolha-se no silêncio do seu quarto, ouça o que diz o seu coração. É por meio dele que Deus fala com você. E se descobrir que há algum demônio aí que precisa ser expulso, expulse-se. A vida fica muito melhor sem eles.